O que ele quiser fazer com os dados que ele coleta ali, ele faz porque sequer existe um contrato definindo regras. Recentemente, saiu agora um posicionamento das universidades dizendo o seguinte, a gente lá em 2014, 15, 16, começou a contratar com o Google o serviço de nuvem deles, de e-mail, etc., porque era gratuito, e agora eles começaram a cobrar. Eu falei, santa ingenuidade, né? Tem uma organização da sociedade civil, Educa Digital, que vem acompanhando isso há bastante tempo, que tem pesquisas nesse campo, mais de 75% das universidades têm seus dados de pesquisa, de alunos, de tudo, de prova, tudo na nuvem do Google, do Google ou de outras plataformas aí da Microsoft, né? Então, e agora eles começaram a cobrar, né? Por quê? Porque o uso dessas aplicações passou a ser feita, pasmem, né? Todos, de forma não contratual, sem uma formalização de um contrato, onde se dissesse quem era responsável por aqueles dados, o que aconteceria com aqueles dados, quais são as condições, né? Sob a justificativa, vejam bem, a de, não, mas é um contrato não oneroso. Como não oneroso, a gente está entregando os dados de pesquisa da Universidade Brasileira, da nossa empresa, que agora estão com os dados lá e estão dizendo assim, vocês querem os dados? Vamos pagar a partir de agora. Vai sair, vai fazer a migração. Você entende? Então, a gente precisa botar o pé no freio, sabe? Porque hoje a gente tem o grande desafio que é não inviabilizar a inovação, a gente não quer inviabilizar as novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que conseguir trabalhar para estruturar uma regulação para garantia de direitos humanos e direitos fundamentais e conquistas civilizatórias que a gente teve até aqui. E mais, né? Para, neste cenário, conseguir confiabilidade. Porque também, essas tecnologias não necessariamente são confiáveis. Vou dar um exemplo, que também muito me preocupa. O STF está aí contratando um sistema de inteligência artificial para fazer seus julgamentos. Recentemente, agora, em novembro do ano passado, foi divulgado, que o juiz deu uma sentença com base em uma aplicação de inteligência artificial generativa dessas, tipo o GPT, o BARD, que agora é Gêmini, e esses outros. E aí, a sentença usou uma jurisprudência que não existia, não existia jurisprudência. A sentença era uma aberração, tinha pele em cabeça. Então, olha o efeito coletivo e político e social que isso tem em levar a sociedade a desacreditar do poder judiciário, porque, por exemplo, dependendo do que se passa, o grau de potencial de desorganização da sociedade, pelo aspecto político, é muito grande. Então, às vezes, a gente precisa, não necessariamente, deixar evoluir a tecnologia numa velocidade muito grande, que significa a gente adotar as melhores práticas e as melhores políticas para a humanidade como um todo, para os cidadãos, para o desenvolvimento social do país. Então, eu, por exemplo, espero, que votei nesse governo, que o governo faça essas reflexões, e que faça rápido, porque 2023 está aí, e o risco de a gente não eleger alguém do nosso campo progressista não é, sabe, não é pequena, ela é muito considerável no cenário que a gente tem hoje. Então, a gente precisa discutir soberania, a gente precisa discutir quais caminhos a gente vai adotar, e entrar nessa discussão, tem um professor da Yale Law School, ele é um professor de Direito Constitucional, é o Jack Balkin, que fala de uma quarta geração de direitos humanos, considerando essa questão das novas tecnologias. E a gente precisa avançar nisso daí, a gente não pode ficar reboque dos escudos americanos, dos Estados Unidos, da Europa, etc. Vamos evoluir aqui também e definir uma estratégia de soberania digital no Brasil.